E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal e neste vídeo voltamos aqui com Simbúrbia, Felpolândia, o melhor lugar para Felpolinos. Caso você tenha perdido algum episódio, estou falando rápido porque já vai passar, vai virar 2017, meu Deus, caso você não saiba que série é essa, é uma série onde a gente simula que é prefeito de uma cidade, é tipo um Sin City no Minecraft, um negócio bem legal, muito bem feito por sinal. E está quase em 2017 aqui, olha só, olha só. Caso você tenha perdido o episódio de ontem, por favor veja aí, está aparecendo aí na tela para vocês clicarem, a gente começou, gastamos um milhão e deu um monte de bosta, deu um monte de bosta, é, começou a dar uns negócios aí, é só você assistir lá, você fica por dentro. Voltando no episódio de hoje, vamos aqui dar um 2017, rapidão, só até dia 30 aqui, comigo, pronto, temos aqui 303, eita, nós, não, warning de novo não. Não, de novo não, aonde que é? Olha lá, de novo, acharam um donut no sistema, meu Deus do céu, não pode, para. Ah, aqui, é desse aqui. Mano, será que eu dou bulldoze? Eu não sei, eu não sei se eu der bulldoze. É que ontem ficou de boa, mas ontem a gente deu bulldoze, mesmo ficando de boa. Ah, eu não sei, eu não sei o que eu faço. Alô, não, para, para. Para com isso. Para com isso. Eu vou dar bulldoze, eu vou dar bulldoze. A Brave Seated Bracra 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 Bracra. É, já era, ele mesmo se explodiu aqui, né, como vocês podem ter visto aqui. Ou seja, o máximo que pode acontecer quando acontecem essas coisas é ela se autodestruir, beleza. Eu não preciso ficar com boom 12, pena que eu só tenho 288 mil de grana E custa 300 mil, então vai ficar um mês aqui sem energia essa parte Que legal, que legal, né, nossa, por quê? Aqui, não, peraí, vamos ver se alguma parte com construção ficou sem energia Pelo jeito não, ó, as partes que tem, que tá sem energia, tá sem construção nenhuma Então esse power plant que tava aqui não servia pra nada, não servia pra bulhufa nenhuma, né Que bom Bom, já que a gente tem já, já aconteceu tudo isso agora no começo do episódio Feliz 2017 pra todos aqui no jogo E vamos usar aqui o government grant pra ver se a gente acha os outros itens que a gente precisa A gente precisa do staff of power, que é de mago Dream essence E red rock A gente precisa desses três ainda Eu não sei se é com geração de energia que a gente vai conseguir esses daqui Ou é com indústria ou com parque Eu vou colocar numa indústria Porque eu percebi que o layout das coisas, né, tipo, o tipo que vai ser a casa ou alguma coisa assim É de acordo com o redor No caso, a gente tem um exemplo aqui, né Esse aqui é a gigar bov, tá o mais um aqui, né Esse aqui é o mob trap automático lá E ele é mais dois Juntamente com aquele mob trap automático Que é mais dois também Ou seja, quando é mais dois, é mob trap automático E o nosso mais três aqui É o... a geração lá de pessoas Sei lá, né, o que é isso aqui Que parecia que ia destruir a minha cidade Mas não tá destruindo Até agora O que eu posso tentar aqui Usando esse government grant É aumentar esse aqui Que já é mais três Pra um mais quatro E ver o que que vira, né Pra ver se tem algum item Que a gente precisa pra gente fazer A super power plant Que a gente... Que a gente tem que fazer, né Então eu vou colocar aqui Vamos colocar o government grant aqui Vamos ver Beleza Aê Que que é isso, meu Deus? Refinaria de pedra Vamos ver como que é isso aqui Tá, a gente tem que acessar por cima Aqui Entrei Entrei Vamos ver o que tem aqui dentro Refinar diamond candy Tá, eu vou pegar isso aqui Que que isso que faz? Eita, nós Eita, nós Ah, isso que que faz eu virar refinado Olha só que legal A gente aperta Vem alguma coisa ali Vira dub, 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 dub Que legal Dub, dub, dub Bom, tem esse botão aqui, né Vamos ver Eita, nós O que isso faz? Não entendi bulhufas Do que aconteceu ali Pelo que eu vi O negócio foi pro lado Deixa eu ver isso aqui Aqui, ó Conectou com esse outro lado Que que é isso aqui? Uplink connector Ah E não deu nada Do que a gente precisava Vamos pegar mais um Vou pegar mais um grant Grant Eu não sei se precisa de geração de energia Porque os outros Um é de mago Outro é de outra coisa Eu vou colocar aqui Nesse aqui de geração de energia Vamos ver o que que acontece Colocando esse aqui Tomara que seja alguma coisa Que a gente precise Por favor Eita, nós Que que é isso? Que que é isso? Vamos subir então, né? Ver o que 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 é isso? Meu Deus Bola de basquete Sempre me ajudando Nas coisas Eu subi aqui E não tem nada Ele desceu Ele desceu sem mim Tá Não tem nada Aqui É Eu vou ter que gastar outro grant Eu vou gastar outro grant aqui E ver Se tem outra coisa, né? E passou de mês Só pra deixar bem claro Passou de mês Mas vamos usar outro grant aqui Coloquei Sai daí Senão vai explodir você Bola de basquete Isso Ah não De novo Bom Eu tenho 300 mil de grana ainda Vou pegar mais dois power Mais dois grants Govern Government Grant E colocar um Naquela residência Nível 4 Ali Pra ver como que é Nível 5 E outro No comercial nível 3 Aqui Porque eu não tenho comercial nível 4 Então Eu quero ver Como que fica O comercial nível 4 Porque pode ser Que o item esteja lá Caso não dê certo Eu pego mais um E coloco num parque Porque é aleatório Ou que a gente Continua jogando Aqui Jogando Pra ver Se nasce naturalmente Porque ficar gastando dinheiro Com isso é foda Primeiros vamos aqui Primeiros Não Primeiro vamos aqui Nesse residencial Vamos aqui Nesse residencial Que ele é nível 4 Como você pode ver Tem até prédios E tudo mais É Vamos ver como é o de nível 5 Né O de nível 5 Deve ser Fodelamente foda Vamos colocar aqui Um Government Grant Vamos ver como que fica Essa bolhufa Vamos Vai Tá Pelo que eu sei Então eu dei Eu dei dinheiro pra eles E eles vão construir Quando eles quiserem Vamos colocar Nesse outro Eu entendi isso Só eu não sei se é Mas vamos colocar Esse outro aqui Nesse comercial nível 3 Vamos ver como é o de nível 4 Né Seria aqui É aqui É esse comercial Fudidão aqui Ponte Tudo mais Vamos ver como que é Esse aqui Vamos lá Também Vai explodir Ai meu Deus Que susto Eita nóis Esse aqui é um comercial É erro mesmo Olha só Olha só Tem até ponte Aqui Vamos ver o que nos aguarda Ó Tem essa rua aqui E desce aqui Vamos ver o que tem de botão Aqui pra gente Olha aqui Por 600 mil Nossos sonhos são revelados pra gente E o que a gente tem aqui Nos materiais Dream Essence Eu acho que é isso A gente tem que clicar aqui E com 600 mil De grana Tá Beleza Vamos ver o que mais tem aqui Comércio racista Tá Isso aqui não deveria estar na minha cidade Cara Ai meu Deus do céu Tá Aqui é pra quebrar É A gente paga pra tirar os griefers Né Então beleza Descobrimos pelo menos uma coisa Que a gente precisa aqui Que seria aquele Aquele Dream Essence Né Que a gente tem que gastar 600 mil Então eu vou passar de mês aqui Na verdade eu vou fazer graninha Vamos farmar um pouco Ai eu passo de mês E ver se A gente vai conseguir os 600 mil Beleza Passaremos de mês aqui Fiz as vendinhas Não consegui tanta grana não Porque Por que não Porque eu não fiz tanto Não cliquei tanto Mas vamos ver aqui Quanto que vai ter o income per month Depois de fazer esses upgrades 274 Com 451 Tá Vamos ver se vai ter alguma bosta Se não tiver A gente já passa mais um mês Pra conseguir o Dream Essence Sem bosta Que beleza Vamos lá então Vamos pro próximo mês Isso foi perfeito Aê Conseguimos Vamos ver se dá bosta Não dá bosta Por favor Ah Tá ali embaixo Ah mano Que saco Beleza Mas vamos Mesmo assim Acho que a gente vai ter dinheiro Vamos pegar os 600 mil E gastar Só pra ler nosso sonho Filha de uma mãe Vamos ler aqui Aqui vamos ver Clica O que é isso aqui Dream Essence Tá beleza Vamos colocar aqui Ai 600 mil por isso Pera Que? Eu ainda estou com dinheiro Estranho Não gastou tudo Os 600 mil não Mas enfim Vamos colocar o Dream Essence aqui Aê Muito bom E vamos lá da Bulldoze Construir outro commercial plot Onde estava aquele lá Aqui o cara está falando aqui Agora que eu vi Nesse plot Que plot é esse? Que plot é esse? O de mais 4 O de mais 4 que eu tinha colocado Grant Que não mudou nada Tá escrito aqui Viu? Você quer uma Red Rock Do trabalho? Custa 250 mil Eu tenho Vamos Beleza Aê Clank of Red Rock É o que eu preciso Vamos colocar ali Ai só vai faltar o negócio do mago Que eu não tenho a mínima ideia De como consegue Vamos Aê Aê Falta só um Só uma coisa Aqui Beleza Vamos dar o Bulldoze E assim que destruir A gente coloca outro commercial Tem alguém morrendo Não 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 Morreu Eu ainda tenho 130 mil O que eu vou fazer então? Eu vou comprar mais um Grant E colocar em algum parque Pra ver se O parque É o negócio dos magos Vou mudar esse parque Já que eu já peguei O negócio que estava em cima dele Nos episódios Bem antigos Eu vou mudar esse aqui Vamos colocar o Grant nele Aê O que é isso aqui? Esse aqui eu nunca vi Park Ranger Tá Tem um cara que fica aqui Cuidando do parque É pra criança Tem um escorregador Uns balanços Um montinho de areia E Bom Eu chamava isso aqui De pula macaco Não sei como vocês chamam Porque chama Staff of Power Parece ser coisa aí De Né De Power Plant Trinta Beleza Beleza Lixo Olha lá Que lixo Local parque Pegou um monte de Ah não De novo De novo não Os caminhos de comida Destruíram o parque Beleza Igual da outra vez Não aconteceu nada Então vamos aqui Comprar mais 3 Grands E usar tudo no mesmo plot De Power Plant No caso vou usar no que eu já tinha usado antes Comprei só 2 mesmo Né Porque né Beleza Vamos ver aqui Nossa Tá dando uns lag louco Já diminui tudo que eu podia Menor que isso eu não consigo Eu já deixei tudo no fast O fixo é Tem que deixar 10 aqui Tudo Tá tudo Tipo Máximo No mínimo Quer dizer Vamos colocar aqui Government Grant Beleza Eita Nós Ah Água não Água não Mais um Alô Ah não foi Eu gastei Eu gastei pra isso Fio Você tem que ir Tá Eu vi aqui No No fórum E esse Esse Do Wizard Ele é achado no comercial E eu procurei em todos os meus comerciais E não tem nenhum negócio de Wizard Então No caso eu tenho que fazer Comprar Um comercial novo Né Aê Vamos ver se abandona também Por favor não Não Ah não The Flood Deixa eu pegar Balde 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 Aonde tá acontecendo Cadê Eu tô ouvindo água Mas aonde é Aonde é Eita Nós Tá tudo aqui Tá tudo pra cá Vai 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 Meu Deus Meu Deus Tá Isso não dá muito certo Será que eu tenho que comprar o negócio do Griefer Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Corre Compra Saco Já foi Não Ai Já foi ou não Já foi É Ai você percebe que balde não faz a menor diferença Pelo menos foram só 5 né Meu Deus Meu Deus Já era Eu voltei no zero Nossa O alagamento destruiu um power plant aí Tudo que ficou sem energia abandonou Abandonou Bom eu vou terminar o episódio por aqui Eu não quero mais Eu vou terminar esse episódio por aqui com esse desastre horrível Eu quero todo o seu axé Por mim Todo o seu apoio Por favor Porque esse foi um momento difícil aqui na nossa cidade Tá tudo Tá tudo Tá tudo assim Cês tão vendo como que tá Assim Assim É Muito obrigado a todos que assistiram aí Não esquece de deixar o like né É isso aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Muito obrigado a todos e fui Tchau Chega Tchau 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 Tchau